Jogo iniciado aqui no Mourinho, Carlos, Wagner, sobra para Paulo Vargas, o jogo de hoje entre Corinthians e Santos, domínio de Rivelino, Rivelino, insiste Rivelino, vai lá o Jair, houve falta, veja o tempo é o período inicial aqui em Mourinho, e o placar de 0 a 0, Corinthians e Santos, antecipação de Rivelino, Luiz Carlos na cobertura na área, Brescia, Pelé, vai Wagner, Brescia domina, tenta Pelé, Tião e Rivelino em boa antecipação, olha o perigo aí, Cláudio, Rivelino, olha a chance para o tiro contra o gol, Cláudio pega, larga, Riva Vicente, Coríntia 0-0 no Mourinho, primeira etapa de jogo pelo Campeonato Nacional, Rivelino, Edu, Zeman aí insiste, se cumprir a Rivelino, se cumprir a boa bola, Rivelino, Cláudio está dentro do gol, Marco Antônio, Rivelino, armou, Rivelino, Tião, Rivelino, Paulo Borges, Rivelino, mais uma chance, Paulo Borges, impedimento, Rivelino, Rivelino, virou o jogo lá na esquerda, Pedrinho, estamos na etapa inicial de partida com o placar de 0 a 0 entre Corinthians e Santos pelo Campeonato Nacional, TV Paranaense, canal 12 de Curitiba, TV Nacional de Brasília, canal 3, TV Tibagi de Apucazana, TV 2, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, Olha o Corinthians aí com o Rivelino, Escanteia cobrado, Brecha, Armando a pita, o final da primeira etapa aqui em Morumbi, Coríntia 0-0, Morumbi, São Paulo, é o Campeonato Nacional, O Rivelino, no reinício de partido, uma tentativa de longe, Rivelino, Foi lá o Zé Maria, E agora é a vez do Wagner e o Rivelino, Já foi lá o Zé Maria, tranquilizou, Rivelino, Cicupira, Rivelino, Lançou Cicupira, Boa bola, A falta do Orlando sobre Marco Antônio, Rivelino, Rivelino, Clodoaldo Lenné, Rivelino agora, Tião, Rivelino, Rivelino, Clacar do Morumbi, aí está 4 para o Santos, 0 para o Corinthians, Um de Clodoaldo, Dois de Nenê e um de Edu pela ordem, Quando o Rivelino penetra, Fica com o... Penetra Rivelino, Boa bola para a Mirandinha, Rivelino, Orlando, Acaba agarrando o Rivelino, Cometendo falta, Aladim, Rivelino, Aladim, Rivelino, Cláudio está firme, Estamos em cima da hora, No período complementar de jogo, Com o placar de 4 para o Santos, 0 para o Corinthians, No Morumbi, Pelo Campeonato Nacional de Futebol, Rivelino, Armou, atirou, Levantou muita bola, Reclama Rivelino, Que é o escanteio, Quando Armando apita o final do encontro aqui, No estádio Cícero Pompeu de Toledo.